MÚSICA 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 MNU KAN Obrigado. 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 O que temos problemas no tempo, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. E eu conheço, eu disse que eu vou falar sobre o povo que está aqui. O povo tem problemas no nível de trabalho com o proprietário. Eu falo de proprietários, eu falo de setembro que defende o proprietário, eu falo de proprietários que estão em casa. na minha vida, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, todos os sectores que estão relacionados com a crise, a crise sobre o salário mínimo, para que, para eu dizer, é só o diálogo que vai resolver problemas, não tem problema que vai resolver, não tem problema que vai resolver, não tem parte que diz que o banco está fechando tal parte, eu digo, tem problema entre o sindicato e o padrão sobre o salário mínimo. Eu quero dizer, 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 é para nós, nós somos um povo, nós somos uma nación, para resolver um problema. E quem está que vai resolver problemas? O problema é o salário mínimo que vai resolver, que são instituições mixas, que tem mundo em um sindicato, que tem um patrão, que tem um povo no Estado, que tem tudo. Nós mesmo, nós falamos, nós falamos sobre a situação, e nós conhecemos, e nós conhecemos, muitos que são possíveis confirmados, se quer dizer, nós falamos, que são instituições que são possíveis confirmados, que tem excessivamente, e eu disse que eu falei, isso é extremamente comente, para que esse especial se pronunciem sobre o problema. Porque não há um país que desenvolvemos sem a criação de emprego. E não há um país que desenvolvemos sem o trabalho de trabalho. E o trabalho de trabalho é muito respeito. Mas o patrão que criou de tudo, nós mesmos, como o Estado, nós estamos atirem. Porque nós não falamos que o patrão é a razão, o sindicato é a razão, nós estamos atirem para o dialogo. O dialogo entre o sindicato e o patrão, porque a criação de emprego, é a partir de nós. Se você não tem a falar de estabilidade, se você não tem a falar de dignidade para o povo que você quer trabalhar com o povo, o povo deve ter trabalho. A condição de trabalho, eu estou de acordo, é que o mundo que trabalha, o trabalho tem a boa condição. Isso é o que nós mesmos, no nível do Estado, há uma disposição que nós temos para que, no nível do país, 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 para que o Estado subvencionou cerca de 50% do país. Nós temos que ter a disposição para assurções, assurções, que nós temos que ter a disposição do país, para que o Estado subvencionou. Nós temos que ter a disposição para que o Estado subvencionou. para que o Estado subvencionou. o Estado subvencionou. Nós temos que ter a disposição do país do país, para que o Estado subvencionou. para que o Estado subvencionou. Nós temos que ter a disposição de que o Estado subvencionou. anachia para nós dominar a democracia. Porque anachia nós vamos fazer isso. Eu digo, mas sobre o investimento, o presidente, o Equador, nós dizemos, é a convicção que o investimento isso vai fortificar. Porque isso, em 4 anos, eu estou indo para o Equador em visite privada, eu estou indo para o Equador para o Equador, por exemplo, no problema de lá. Eu digo, o Equador é que o Equador é tão bom e que, como eu falo, o Equador vai para o Equador, é que eu falo. É um miracolo. São o povo, são os decisores de política que estão no país, os decisores de trabalho, os negócios de trabalho, os negócios de trabalho, os negócios de outros, que fazem que o Equador, que são os outros países, os países, os países, e que os outros países são 24 horas. E dizer, como eu digo, nós temos que sermos em quantos de ruas neufas que estão a través de as ruas. Os ruas periféricas que estão a fazer. Nós mesmo, quando a campanha, nós falamos de comunicação, Nós temos que passarmos no sul para atravessar o capital de Lago-Vinando. Nós dizemos que tudo isso é possível para nós teriféricos, mesmo já com o país. Mas é para ganhar a estabilidade política. Eu sempre digo que a estabilidade política é o primeiro de bem público. Não há países sobre a terra que desenvolvemos se politicamente. Nós temos que votarmos no Brasil. Nós temos que votarmos no Brasil. Nós temos que votarmos no Brasil, no Brasil, no Brasil. E nós temos que aprender que o certificado brasileiro está no Brasil a partir de hoje. Para que o país tenha sido um nível, um nível de liderança. Nós temos que nos campos juntos. Nós temos que ter decisões corajosas. Nós temos que fazer uma provocação. Nós temos que sermos calmos. Porque nós mesmos, hoje, Nós temos que vermos que, O melhor modo, Nós temos que vermos que nós nos tornamos no Brasil. Nós temos que começar a fazer na Tiboli. Nós temos que começar a fazer na Marissa. Nós temos que fazer na Sud. Nós temos que fazer com todos os países. Para que nós nos tornamos no Brasil. Porque é para nós, Nós temos que votarmos. É normal para nós. Para nós, Mas, As decisões, As decisões, As decisões. na nível imigração, então há vários problemas que se trouxeram lá. Mas nós sabemos que há pessoas que fazem isso, que a justiça vive contra eles. Isso não é fechado. Não há uma chasse da sociedade. Nós dizemos que isso é para todos os cidadãos respeitar. Não há uma questão de que a gente tenha uma convicção política, ou seja, que a gente tenha um voto de Bolívia, que a gente tenha um perseguido. Mas nós não temos isso. Mas nós não temos que respeitar a lei. A gente que conhece. Eu digo que o Estado trabalha para fazer isso. Para fazer isso. Para fazer isso. Para fazer isso. A gente não tem que fazer isso. E nós sempre dizemos que se a gente chegar, você não tem que fazer isso. 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 Então temos que fazer isso. Então, o Estado NATO que ajudam a fazer seu povo. Então, eu disse, todos os líderes, todos os empregos, todos os secretários, todos os políticos, para que nós nos Estados Unidos sobre a rede de desenvolvimento, rede de desenvolvimento e rede de trabalho, mas rede de trabalho na boa condição, condição de respeitar a lei, condição de respeitar a dignidade.